É hoje galera, é decisão, é Copa do Nordeste, quartas de final, tem um duelo de pernambucanos e cearenses, de baianos e de pernambucanos, a gente vai ter esporte e Ceará na Arena de Pernambuco às 9h30 da noite e Baináutico na Arena Fontenova também às 9h30 da noite. Escalações, arbitragem, onde você vai assistir as novidades, todos os detalhes a partir de agora, você vai conferir aqui no vídeo. Bom, eu acho que o time do Bahia é favorito em relação ao Náutico, o Leandro Bassa inclusive não vai jogar, acho que o Bahia é favorito, mas não está nada definido. Em relação ao esporte Ceará, eu acho o jogo muito equilibrado, aliás, vem acontecendo isso nos últimos anos, quer dizer, o equilíbrio na Copa do Nordeste, também na Série B, enfim. É o jogo que o torcedor do esporte vai acompanhar e sentir essa emoção, porque o ano passado o time do Ceará venceu, a equipe do esporte conquistou o título na Ilha do Retiro, mas o esporte já tinha vencido esse time do Ceará jogando lá na Arena Castelão em 2014, vocês lembram disso. Então, a gente vai ter realmente um duelo gigante dos dois clubes. Loja online.pitu.com.br. Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Bom, o esporte, a gente vai ver um teste do técnico Mariano Soucio com relação à escalação do time, as mudanças, é um adversário mais difícil, a gente sabe disso, o esporte tem qualidade, mas é um momento em que a equipe do esporte vai ter que buscar o resultado, vai ter que buscar esse resultado, vai ter que passar, né? Afinal de contas, é jogo eliminatório, galera, então tem que passar, não tem essa resenha, não. Se quer recorrer na Bete Nacional, aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular para ele, entre, cria sua conta com o código RNTV, isso, se cadastre lá, tá? E aí coloca o código RNTV. Tem um link também na descrição do vídeo. Você pode entrar pelo QR Code ou pelo link e aí coloca o código RNTV, se cadastra à vontade, começa a profetizar. Isso, ó, cotações, as melhores. Jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo, 100% seguro e confiável. Bete Nacional, profetiza na Bete do Vinícius Júnior, a Bete da Ludmilla, a Bete do Galvão Bueno, a Bete do Brasil, Bete Nacional, aposta e com responsabilidade. Deixa eu começar pelo jogo do esporte, às nove e meia da noite, esse jogo que acontece na Arena de Pernambuco. E o time do Ceará, me parece que tem dois jogadores que não estão à disposição do técnico Wagner Mancini. Quer dizer, em relação à formação do time, o Wagner Mancini não deve ter o Ramon Menezes, que é o zagueiro. E também tem outro jogador, é o Wagner, é o Fagundo Castro, tá? Então, esses dois jogadores não vão poder atuar. O time do Ceará, provável, é o Richard, Rai Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia. Richardson, Guilherme Castilho, Lourenço ou Lucas Mugni, Aylan, Eric Pulga e Saulo Mineiro ou Fagundo Barceló, tá? Esse é o time do Ceará. O time do esporte não tem mistério, acho que o técnico Mariano Sussu não vai mexer. Vai com o Kaique França, o Pedro Lima, o Luciano Castanho, Rafael Thierry e o Filipinho. O Felipe Fabrício Domingues, Alain Ruiz, Lucas Lima, Gustavo Coutinho e Romarinho. Esse deve ser o time do esporte, né? Pro jogo de logo mais às nove e meia da noite, né? Não tem essa história não. É jogo decisivo, jogo importante, né? Pro time do esporte. Quem apita é um árbitro baiano. A gente tem vá, hein? Aliás, é um árbitro paraibano, tá? É o Afro Rocha de Carvalho Filho, José Ricardo Vasconcelos, Laranjeiras é o VAR. Tem vá sim, senhor. O jogo vai passar na TV Jornal SBT para Recife, mas também na Dazon e no nosso futebol. Quem passar de fase vai colocar 733 mil reais no bolso. Então, acho que o esporte vai ter que ter uma transição rápida, velocidade, vai ter que buscar o resultado e ser dominante. Apesar de que o time do Ceará vem bem, né? Conquistou o campeonato cearense em cima do Fortaleza. Foi uma equipe muito aplicada, determinada. Aliás, ressalta o próprio técnico Wagner Mancini. E o duelo é muito equilibrado, né? São três vitórias do Ceará e duas vitórias do esporte nos últimos cinco jogos. Quer dizer, o esporte precisa mandar nesse jogo e buscar a sua classificação. Quem passar de fase, galera, vai pegar o time do Fortaleza ou do Autos, né? Na semifinal da competição. E assim, são equipes que já têm tradição, que já têm história e com certeza vão buscar o objetivo. Boa sorte, então, para o time do esporte. Aliás, deixa eu só dar uma notícia aqui para vocês que, apesar do esporte ter se livrado, né? O esporte ganhou, teve vitória lá no STJD, reduziu a punição. Não tem mais punição para o esporte. Nesse jogo de hoje só tem para torcidas organizadas. Mas o esporte está pensando em levar alguns jogos, né? Que não seja tão interessante tirar da arena e levar ou para o Arruda ou para o estádio dos aflitos. É um pensamento do presidente da equipe do esporte, Clube do Recife. Náutico e Bahia, galera. Ei, jogão, hein? Bahia, vice-campeão baiano. Náutico, vice-campeão pernambucano. O técnico da equipe do Bahia, o Rogério Senne, né? Não deve mexer muito na escalação. O time do Bahia deve ser o Marco Schilippe, o Arias, Cano, Coestra e Rezende. Caio Alexandre, Gianluca, Luciano Juba, Everton Ribeiro e Cauli. E Tassiano, quer dizer, é um 4-5-1 que utiliza bastante o técnico do Bahia, o Rogério Senne. E o árbitro, Paulo José Rocha, Mourão do Maranhão. Assistentes, Ivanildo Gonçalves da Silva e Antônio Adriano de Oliveira. Tem Vá também. Provável escalação do Náutico, o Wagner, o Arnaldo, o Rafael Vaz, o Guilherme Matos e o Diego Matos. O Marco Antônio, o Marco Júnior e o Patrick Alain. Luiz Paulo, o Fernandinho e possivelmente vai ser o Paulo Sérgio. Então, 4-3-3, o técnico Mazola coloca esse time. Quem passar de fase ganha 733 mil reais. Só lembrando que o Náutico, obviamente, que quiser alguma coisa, o Náutico não tem ainda a Copa do Nordeste, né? Vai ter que jogar bola, vai ter que ser, eu acho que, reativo, mas de uma forma mais eficiente. Quer dizer, jogar pra dentro do time do Bahia, não ficar o tempo todo se defendendo. Acho que a equipe do Náutico precisa ter atitude. É isso que o Náutico precisa. Jogou contra a equipe do esporte, segurou o resultado. O esporte foi melhor na decisão. Mas a equipe do Náutico precisa ser mais uma equipe determinada. E com finalizações, principalmente trabalhar essa bola justamente no setor de ataque do time do Bahia e buscar o resultado. Vitória conseguiu, né? Conseguiu o êxito no primeiro jogo, depois empatou e conquistou o título em cima desse mesmo Bahia. Então vejo que a equipe do esporte precisa, aliás, a equipe do Náutico, desculpa, precisa ser mais determinada e precisa ter uma transição mais rápida. Acho que essa questão do meio campo, o Patrick Alain oscila bastante, é um jogador de muita qualidade, mas tem hora que ele joga muito bem, tem hora que não joga nada. E o Paulo Sérgio, a bola tem que chegar pra ele, mas ele precisa também abrir espaço. Quer dizer, aquela história que impede ganhar, que a desloga recebe. Ele tem que sair pra receber essa bola, ou no cruzamento, ou até no 1-2, ou definir fora da área, enfim. É um jogo muito complicado, mas acredito que o Náutico pode surpreender se o torcida do Náutico espera. Mas Ola não conhece muito bem o time, obviamente chegou recentemente, colocou o time na decisão contra a equipe do esporte, né? Segurou o 0x0, mas não conseguiu segurar, levar o título, porque o esporte tinha vencido o primeiro jogo. E agora, empate e a decisão é por pênalti na Arena Fontenova. Então, vantagem, o Bahia vai ter a sua torcida, mas torcida meia chateada, porque perdeu o título pra vitória e tá sendo gozada. Então, o Náutico pode usar isso também como um argumento, né? Ou como um handicap, como a gente sempre diz, uma coisa boa. Deixar o Bahia, o tempo segurar o time do Bahia, a galera começa a ficar sob pressão, começa a avaiar o time, e o Náutico pode sim tirar proveito e buscar o seu objetivo. Acredito que vai ser um bom jogo, um jogo disputado. Bom, o jogo vai ser transmitido pelo Dazon e pelo nosso futebol pra Recife, tá? O jogo do Náutico, porque o SBT vai transmitir o jogo do esporte, a TV Jornal vai transmitir o jogo do esporte. Mas pra algumas praças do Nordeste, sim, o SBT vai transmitir na TV aberta o jogo do Náutico diante da equipe do Bahia. Não sei se o YouTube vai transmitir, eu não tenho essa certeza. Mas o Dazon e o nosso futebol no canal fechado, sim, senhor. E aí, você aposta em quem? Você aposta no Náutico? Acho que o Náutico pode surpreender e passar pelo time do Bahia. E o esporte com o Ceará? Você acha o quê? Da esporte, da Ceará? Ó, vou falar um negócio pra você. Eu acho que a empolgação é maior do time do Ceará e do time do esporte. Acho que vai ser um duelo técnico, né? O Weyner-Massini conhece muito bem o futebol de Pernambuco, atuou, jogou e foi treinador do time do esporte e vai saber realmente, né, do momento do esporte. Enquanto que o Mariano Sosso vai ser um teste pra ele, pra gente ver qual é a qualidade dele a nível de mudanças, a nível de estratégia, a nível de variáveis, isso acho que a gente vai ver, tá? Mas ó, queria, claro, a sua opinião, você pode deixar o like, deixar o joinha, mas comenta aqui, você acha que passa Bahia ou passa Náutico? Você acha que passa esporte ou passa Ceará? Comenta aqui, marca seus amigos, isso, não esquece não, hein, compartilha o vídeo, vai aqui e manda pros seus amigos, fica na paz de Deus, grande abraço, muito obrigado, assim que terminar o jogo a gente volta com todos os detalhes aqui no nosso canal, fica na paz de Deus, tchau, valeu.